O responsável do órgão que regula a mercado de capitais sublinhou ainda que está na altura de tirar lições do que aconteceu e que nenhuma regulação pode substituir os códigos de ética individuais de quem tem responsabilidades nos mercados. Opiniões do Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mundiários, que hoje está mais falava em Lisboa sobre os mercados financeiros. Foi o melhor jogo da época, mas o Rio Ave não conseguiu ganhar. Pedro Martins, treinador da equipa de Vila do Conde, lamenta a derrota por 2-1 esta tarde na Roménia frente ao Ceuta de Bucaresta. Explicar isto não é fácil. 100 pontos de bola.